É hora de voltar a responder ao telespectador, o Marcelo Araújo, lá de Araçoiaba, Pernambuco, pergunta se é possível trabalhar com pecuária leiteira, animais holandeses 100% confinados. Se a resposta for sim, qual a melhor dieta para as vacas e se a alimentação delas interfere no sabor do leite? A resposta com craque, né, o zootecnista Guilherme Marquês, aqui na tela. Sim, é lógico que é possível trabalhar com 100% de confinamento. E para isso, nós temos algumas estruturas no Brasil que estão crescendo muito. Uma delas é chamada de compost barn, onde você faz um galpão, né, põe ali todas as suas vacas e o piso desse galpão é composto, né. Pode vir de serragem, de madeira, né, maravalha e ali com a movimentação de um trator duas vezes ao dia, né, e os animais sendo trabalhados ali com urina, com a própria bosta, né, das nossas vacas, né, o estrume dessas vacas, aquilo vai gerando uma compostagem e se transforma numa cama muito boa para o animal, dando, né, esse conforto para o animal na parte de deitar, de não ter lama e etc. Bom, existem várias construções para a gente trabalhar o confinamento. Agora, uma coisa muito importante para ser trabalhada é que a gente tem que entender que quando você confina, você tem que pensar no seu custo de produção em relação ao alimento. O custo maior que existe dentro da produção de leite é a alimentação. E aí, como você vai confinar, você tem que ter, né, o seu estoque de comida para trabalhar dentro da sua propriedade. E uma vaca, ela precisa de uma nutrição balanceada, como se fosse os nossos, né, maratonistas aí, os nossos esportistas. A nutrição balanceada faz toda a diferença, onde a gente vai ter proteína boa, vai ter gordura boa, né, o carboidrato bom, vai ter a fibra boa. Bom, a gente tem aí, né, uma nutrição básica, né, naquela que a gente trabalha com soja, milho, né, e a gente trabalha com alguma matéria verde. Quando a gente tem isso, a gente tem uma nutrição mais conhecida, eficiente, né, que a gente conhece hoje. Mas, lógico, nada supera um bom pasto, né, a gente tá no Brasil. Agora, você me perguntou o seguinte, após esse planejamento de comida, a quantidade de volumoso que eu tenho que ter, você me perguntou se a nutrição altera, né, o sabor do leite. Olha só, Marcelo, essa pergunta é muito legal. Deixa eu te falar, vários estudos já foram feitos. E a gente tem que a composição do leite, em termos de proteína, de gordura, né, ela pode estar modificada através do que você fornece para o animal comer. Existem estudos, né, que quando você adiciona, por exemplo, alho, alho mesmo, normal, dentro da nutrição, você altera os aspectos sensoriais do nosso leite, os sensoriais do nosso queijo, até da própria manteiga. Usar óleo de oliva, por exemplo, também altera os aspectos sensoriais. Agora, o que que a gente, por que que altera, né? Vai alterar porque vai mexer na proteína, vai mexer na gordura, né, do leite ali. Aí você pode mudar a cor, pode mudar o odor e pode mudar o sabor, o aspecto sensorial. Isso é importante saber. Por quê? Quando a gente vai fazer a nutrição de vacas, a gente tem, né, por excelência, buscar os melhores produtos e os produtos que estão mais baratos dentro do nosso sistema. Então, quando você está numa determinada área e você tem, por exemplo, uma cevada disponível, né, a preços melhores, eu vou trazer essa cevada. É importante você conhecer todos esses alimentos para que você possa fazer a nutrição. Lógico que a recomendação sempre é você chamar um zootecnista para fazer a nutrição da sua fazenda, olhando muito bem o que tem em volta e o que você pode oferecer para o seu rebanho, ok? Vacas holandesas, como todas as vacas de leite, elas têm uma demanda, né, uma demanda dela para poder viver, poder crescer e poder produzir, além de reproduzir. Essa demanda, ela depende muito do peso do animal, da produção de leite do animal, do estágio de lactação do animal, onde o animal precisa de 2,5% até 3,5%, né, de matéria seca, para ela poder desempenhar toda a sua função. Não existe uma dieta ideal, existe uma dieta para a sua fazenda. E para que isso aconteça, nós precisamos fazer uma visita e ali traçar, mediante os produtos que você tem ao seu redor e a sua disponibilidade, o melhor caminho. Nutrição é qualidade, mas também é custo e benefício. Tá bom, Marcelo? Grande abraço para você!